Desfazia aí, pra ficar tão forte que vai aquecer, pra ir dançar os sonhos. Pode plantar, que tem todo mundo mais o que a gente tem que dar. Meu filho, o problema que eu gosto realmente tá aí, irmão. Eu não sei, eu acho, não vou dar esse jogo, não vou dar esse jogo, não vou dar esse jogo. Eu só acho que você não pode perder tempo.